Fomos ensinados, fomos instruídos a ser vaso de honra. É muito bom essa instrução, só que ela está incompleta. Não existe honra sem processo. Deus nunca vai te honrar se você não estiver preparado para estar lá. Meu Deus, vai ficar pequeno esse lugar, Jesus. Escute, ouvir que vamos ser honrados, isso levanta o ânimo. Isso traz uma alegria. Só que fomos ensinados incompletos. Porque se eu recebo uma mensagem que eu vou ser honrado por Deus, como vaso de honra, isso dá um alívio na minha alma. Nada de errado nisso. Só que... O processo de Deus, na minha vida e na sua vida, não é só receber uma palavra motivacional. Deus! Não é o Deus que te motiva. Ele é o Deus que te ativa. Há uma diferença de motivação para ativação. A motivação, ela deixa você de pé. Mas a ativação faz você caminhar. Glória! Deus não quer deixar você somente de pé. Deus quer que você se movimente. Está escrito o Salmo 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita no seu caminho. Ainda que ele caia, não ficará prostado. Porque o Senhor o sustenta a sua mão. A palavra suster, no hebraico, significa de mãos dadas. Pega essa aqui, crente. Bem que dia do céu. E ele o sustenta a sua mão. Pega isso aqui. Significa que eu estou caminhando de mãos dadas com ele. Mas não significa que eu posso tropeçar e cair. Mas não se importe se você cair. Porque aquele que te viu cair, ainda está de mão cuidada com você. É muito fácil olhar para você quando você está batido. Quando você foi caluniado. Quando você está para baixo. Desanimado. É muito fácil olhar para você caído. Mas poucos entendem que quando você cai, você não está sozinho. E se encheu a mão. E de boca é percita. Sabe por que a mão dele não larga a tua? Porque enquanto você está no movimento. Ele está trabalhando em você. E eu vou na Bíblia, irmão. Nenhuma informação que sai da minha boca. Toda informação que sai da minha boca. Que vem do céu. Como revelação. Da palavra rema. Tem que ter base bíblica. Enquanto nós estamos caminhando com ele de mão dada. Ele continua trabalhando. O tema é de vaso. E de honra. E eu falei que ninguém é honrado. Porque o próprio texto. O texto ele faz uma promessa. Vazo de honra. Mas no versículo embaixo fala. Para ser vaso de honra tem que ser preparado. E ninguém é preparado da noite para o dia. Ai, né, você vai. Quando eu falo de preparação. Logo vem na minha mente. Jeremias 18. O vaso e o oleiro. Amém? Não é isso que eu vou pregar. Estou só introduzindo. Hoje eu vou descontar. Só me deram 30 minutos. Quando eu cheguei aqui. Hoje vai ser duas horas. Brincando, gente. Senão eu vou ser disciplinado.